Com cerca de 30 mil moradores, Poconé é considerada a porta de entrada do Pantanal de Mato Grosso. Com mais de 150 quilômetros de extensão, a MT-060, mais conhecida como a Transpantaneira, liga a cidade ao distrito de Porto Jofre, formando um dos mais belos e concorridos destinos turísticos do mundo, atividade que movimenta boa parte da economia da região, ao lado do garimpo e da pecuária. Com o objetivo de debater propostas para as atividades que sustentam a economia regional e melhorias na infraestrutura urbana, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, reuniu prefeitos e lideranças na Câmara de Vereadores de Poconé. A reunião faz parte da programação da Assembleia Itinerante. O prefeito de Nossa Senhora do Livramento, Silmar de Souza, elencou a prioridade em sua gestão. Saúde, problemas lá no hospital, segurança, uma coisa muito séria, e também as nossas estradas que detonaram na época das chuvas e agora está o momento exato de arrumarmos e estamos com muita dificuldade. Já o prefeito Tatá Maral de Poconé considera o evento relevante para debater assuntos de interesse da região com ações concretas no município. O município de Poconé hoje tem quase 3 mil quilômetros de estradas vicinais. O período solvoso foi muito grande, judiou muito de nós. São várias pontes que rodaram, a estrada precisa ser reparada, também é o caso idêntico do livramento, também é a mesma coisa. E nós estamos aí, quanto mais se precisa, principalmente a questão do FETAB, mais o recurso diminui para nós. Então nós temos dificuldade de podermos estar fazendo o reparo necessário. O debate contribui para o aperfeiçoamento de políticas de desenvolvimento regional. O objetivo é colher subsídios para uma proposta que será aperfeiçoada na Assembleia Legislativa com diretrizes para a economia sustentável. O próximo governo, quem quer que seja, vai ter que levar em consideração tudo o que foi ouvido aqui. O investimento na agricultura familiar, resolver a questão do garimpo, investir mais no turismo. Nós temos um Pantanal belíssimo, temos uma das melhores gastronomias do mundo. Nós temos que vender isso e quem for governador vai ter que fazer esse projeto, vai ter que olhar para essa região e a vocação dessa região. Aqui, o que é? É agricultura familiar, é garimpo, é turismo e nós temos que investir em cima disso. Participaram da reunião a deputada estadual Janaína Riva e o deputado estadual Wilson Santos. Obrigado. Obrigado.